Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaíno, o nosso café está de volta, coisa linda! Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Dedo no like, chega deixando aqui o seu like que é super importante para o nosso canal, gente. Não esquece não, comenta também o que você espera da nossa estreia na Copa do Brasil amanhã. Lá em Brasília, diante do trem do Amapá, já bota a placar aqui para mim. E se é novo, se inscreva no nosso canal, o fanático vascaíno, porque o Vasco vai com novidades para essa partida. Vai, vai com novidades, a relação vai sair hoje, mas já deve ter novidades. Aí já deve voltar a equipe, como titular, o Figueiredo pode ir como opção no banco de reservas. É um Vasco que vai muito mais forte para já começar a sua caminhada. E nós vamos falar também sobre a parte financeira. Quantos milhões de reais um clube pode conquistar em caso de título da Copa do Brasil, começando na primeira fase, como está sendo o Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais a gente vai falar agora, aqui no nosso café. Mas antes, aquele recado super especial do Laboratório Blessing. Sim, tem um recado super especial para você. Se liga! Eu tenho um laboratório que se importa com você. Certificado e acreditado. Não paramos um minuto sequer na pandemia. Realizando mais de um milhão de exames por mês. Conheça mais. Laboratório Blessing. De mãos dadas com a saúde e com você. É isso. O Laboratório Blessing atende você. Faz coleta domiciliar, análise de alto nível e com profissionais excelentes. E você pode marcar através do site. Está aqui, laboratorioblessing.com.br. Atende em todo o estado do Rio de Janeiro. Convênio ou particular. A equipe Dr. Lauro sabe que dar acesso à moderna medicina é um ato de amor. Então não perca tempo. O Laboratório Blessing é a nossa dica aqui do canal. Faça lá o seu pedido de exame laboratorial. E diga, olha, eu sou um fanático vascaíno, hein? Acompanho vocês lá direto com o Fábio Azevedo. O atendimento vai ser VIP dos VIPs. Aí sim, papai. Bom, vamos lá. Direto e reto porque hoje tem a apresentação do Capasso. No CT Moacir Barbosa, o último treinamento. Amanhã o Vasco já estreia na Copa do Brasil. E com novidade, Jair está de volta. O Figueiredo deve ser relacionado depois de um tempo também. O Marlon ainda não. O Marlon está sendo preparado para o Clássico com o Flamengo. Pode ser que contra o Boa Vista sim, mas a tendência é contra o Flamengo. No dia 5 de março, o último Clássico do Vasco na primeira fase do Campeonato Estadual. O Vasco só depende dele. O Vasco hoje é o quarto colocado dentro do Campeonato Estadual. Mas o tema do nosso café é falar sobre isso aqui. Esses valores milionários que a Copa do Brasil vai pagar. O Vasco estreia amanhã e já por participar da primeira fase, fatura R$ 1.400.000,00. Porque o Vasco voltou ao Grupo 1. Voltou à Série A, voltou a figurar no Grupo 1. Grupo que mais fatura. Na segunda fase, vocês estão vendo aí R$ 1.700.000. Terceira fase, R$ 2.100.000 e por aí vai. Vocês estão vendo a tabela toda aqui. Nesse cálculo aqui, rápido e aproximado, a gente fala que um campeão da Libertadores, no caso como o Vasco, na primeira fase até o título, vai bater R$ 90.000.000 de premiação. R$ 90.000.000 de premiação. Aí alguém vai dizer assim, Azevedo, para onde vai esse dinheiro? Aí para o bolso da R$ 777.000. Você até tem o direito, torcedor, de pensar isso. Sabe por quê? Porque existem alguns, como diz o meu filho, filhos da fruta, que são aqueles caras que querem desinformar, que querem atrapalhar. Aqueles caras que querem cada vez mais que o Vasco sifra. Desculpa o meu português, claro, logo cedo com você, torcedor, mas é importante que você saiba que existem algumas pessoas do mal assim dentro do nosso clube. Por mais que pareça absurdo, e é absurdo, mas existem pessoas que não querem ouvir o canto dos pássaros, não querem ouvir o Vasco com uma revoada de passos, partindo para cima dos adversários, ganhando títulos. Rapaz, você imagina o Vasco ganhando títulos, sendo um clube que dê frutos financeiros, frutos técnicos. Mas é absurdo, o Vasco voltando a Libertadores, isso aqui é absurdo. Para esses caras é. Eles não conseguem conceber isso. E aí lançam notas, olha, o Vasco vai vender a sede da Lagoa. O cara que faz isso é um sujo, um imundo. Não merece dizer nem que é torcedor do Vasco, porque o trabalho que está sendo feito na sede social do Vasco, que estava largada a sede náutica, por vários presidentes, não só o atual Jorge Salgado, o anterior Alexandre Campello, Eurico Miranda, todos eles largaram, o próprio Roberto Dinamite. E aí, capitaneados pelo Zé Comé, é um projeto fantástico, que você já conhece, já falei inúmeras vezes aqui, que é o Norrê Moés Imortal, os vascaínos pegaram a sede, cada um dentro da sua possibilidade, não só financeira, como profissional, porque quem não pode ajudar com dinheiro, ajuda com trabalho, que vale muito também. O Vasco está reformando a sede, a sede em que o Vasco tem um pontapé inicial do seu clube, clube de regatas, o regatas vem daí, da Lagoa, o Rodrigo de Freitas, os nossos remadores, que estavam sem condições ideais para treinar, agora eles têm uma academia mais equipada, novos barcos, condições para tomar um banho, vestiário decente, era uma vergonha o que estavam fazendo com o Vasco. E a sede está sendo reformada, toda reformada, continua, reforma que não para, porque é uma reforma longa, e como não tem recurso abundante, está todo mundo dando a sua contribuição, demora. Mas aí vem sempre um safado, desculpa ser um pouco mais pesado nesse café, torcedor, um filho da fruta, para dizer isso, Ah, o Vasco vai vender a sede para pagar as dívidas. Você é um safado que lança isso. Não estou dizendo o jornalista que escreveu, não, porque alguém vendeu isso para ele. E tem muitos safados dentro do Vasco, sim. Tem muito político ordinário que quer cada vez mais sacanear o processo, porque ele está fora. Torcedor, entenda o que eu vou falar para você e guarda isso na sua cabeça. Esse ano é um ano de eleição. Vocês vão observar que o cenário sujo político que é, a senhora política é uma coisa suja em qualquer área, política nacional, estadual, federal, perdão, municipal, de clube, é sujo. O síndico do seu condomínio é sempre sujo. Vocês vão observar inimigos se aliando. Ué, o presidente da república, o vice dele não se davam. Aí passaram a se dar porque precisavam de fazer, precisavam fazer alianças. E assim são eles. E aí quando você acha que eles estão pensando no Vasco, estão pensando porra nenhuma, eles querem a porcaria da cadeira. E aí eles começam a lançar esses factóides para dizer que o Vasco vai vender a 7 social para pagar a dívida, que a 777 não vai pagar toda a dívida. Sim, sob o contrato e com os 15 conselheiros, a exceção de um que não quis ler, ficou lá em Portugal, o senhor Júlio Branche, todos os outros leram o contrato, todos os outros viram que no contrato a 777 tem a obrigação de pagar a dívida em até 700 milhões de reais. Ah, mas ela pode ser maior. Mas sabe que não vai ser maior, torcedor? Não se deixe enganar. Você já fez alguma vez uma dívida, deixou de pagar por um tempo, e quando foi negociar, quitou por um valor menor. Quando você tem um valor para quitar e dar essa quitação, o valor sempre é menor. Mas eles insistem em contar essas historinhas para você, torcedor. Não caia nessa, torcedor. A sede não vai ser vendida para pagar a dívida de ninguém. Se um dia a sede for vendida, por outro motivo, não é para pagar a dívida, porque o Vasco vai começar a ter recursos, o Vasco associativo, vindos da SAF. É isso que você não entende. Então os 90 milhões que eu falei da Copa do Brasil, qualquer que seja a premiação, um em 400 dessa fase, um em 700 da outra, vão para o futebol, tocar a temporada. No final do exercício, quanto foi o lucro? 100 milhões. Para resumir, 70% desse valor, ou seja, 70 milhões, vão para 777, que detém 70%. 30 milhões para o Vasco associativo. E o Vasco associativo faz o que quiser, cuida da sede, cuida dos atletas amadores, e por aí vai. Dos outros esportes que ele tem que ter, que não são obrigação da Vasco da Gama SAF, que cuida do futebol. Aí você, torcedor, vai falar assim, ué, mas e a dívida? Aí ela, 777, que vai pegar esse lucro, ela vai pegar e vai pagar a dívida do Vasco, que ela tem esse compromisso. Ah, mas ela está pegando o dinheiro do Vasco para pagar o Vasco. Então está bom. Faz o seguinte, malandrão, rasga o contrato, porque alguns candidatos vão sugerir isso. Ah, vamos entrar na justiça, vou contar um monte de historinha para você, papo furado, um monte de resenha furada, mas vamos lá. Pega o contrato, rasga, e fala assim, eu vou assumir, eu vou gerir, eu vou dar 100 milhões de lucros. Aqui, que tu faz, nunca fez, mas agora vai falar que fez. Ah, com essa eu vou embora. Um abraço para você, bom dia, mas eu volto mais tarde, mas me revolta esses caras. Vamos tudo, pô, vai cagando, pô. Um abraço para você, um abraço para você,